Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Um podcast específico pra gente falar sobre o caso Marcio Smelly, que tá tendo uma grande reviravolta. Eu acho que ele já tá se tornando um Johnny Depp brasileiro. De tanta questão que tá sendo levantada nos últimos meses aí. Principalmente depois quando ele começou a responder e publicar suas questões. E falar com as pessoas que tem vontade de entender a versão dele do caso. E eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Como você chegou até esse caso e por que você tem falado tanto sobre o assunto? Bom, eu nunca ouvi falar do Marcio Smelly na minha vida. Eu não gosto do humor da Globo, nunca me interessei. E sabia quem era, porque sabia aquele cara de pau, mas nem sabia o nome dele. E daí quando surge esse caso aí na Piauí, dia 4 de dezembro de 2020, eu fiquei totalmente do lado delas. Eu acreditei em tudo. Como você vai duvidar de oito mulheres vindo acusar um cara, diretor da Globo. Eu trabalhando em TV, sabendo como é o assédio sexual dentro da Globo. Eu não tive nenhuma dúvida que aquilo era a verdade. Ainda mais sendo a Piauí. E eu fiz dois textos e dois vídeos, que hoje eu não tenho nem coragem de ver o que eu falei. Mas, assim, eu fiz um texto que era... O Globo precisa proteger a carreira e o futuro da Dani Calabresa. Esse era o... Porque eu falei, ela foi muito corajosa fazer isso. Ela pode se queimar, ninguém pode querer contratar ela de novo um dia. Então, tem que proteger. E, quando eu escrevi esse texto, uma fonte minha de muitos anos, eu cubro TV já há 27 anos, que é uma pessoa de alto escalão na Globo, que nunca fala comigo, o cara me ligou. E ele falou, foi no segundo texto, no primeiro texto, ele falou assim, você tem certeza disso que você está falando? Eu falei, como assim? Todo mundo está escrito. Ele falou assim, não é bem assim. Ele falou, essa matéria saiu agora, mas esse caso começou no ano passado. Ele falou, tem mulher passando rolo compressor aqui há um ano para tentar fazer outras mulheres acusar o cara. E ninguém está aceitando. E aí eu já comecei a falar, como assim? Porque quando a gente ouve falar de assédio, João de Deus, Roger Abdão Assis, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, começa a brotar, esse cara da caixa, brota de todo lugar vítima, porque o cara está ferrado, entregou ele, então todas as vítimas se sentem acolhidas, não correm mais risco. E nesse caso do Melli, não. Ninguém aprecia mais. Só um grupinho. E depois, conforme eu vou investigando, eu vou descobrindo os absurdos. Que a pessoa que estava pressionando todas as mulheres da Globo, a Verônica de Bon, essa atriz, ela chegou a ter reclamação dela no compliance, por intimidação. Ela intimidava as mulheres a entrar. E as que não queriam, ela falava assim, então você esquece a gente, a gente vai te cancelar. Caramba, conta para a gente assim, no caso hoje, quem são as denunciantes do Márcio Smelling por assédio sexual? Ou envolve alguma outra acusação? Porque eu vi que tinha algumas ali que eram testemunhas, mas estavam todas juntas. Olha, eu não consigo pensar em nada melhor em palavra do que uma máfia. Aquilo é um grupinho da Zona Sul-Carioca, de mulher branca, rica, milionária. Tudo tem a ver... A história é bem complicada, porque ela começa tudo em 2017, porque o Márcio Mellen teve... Vamos repetir assim, o cara é mulherengo, não tenho a menor dúvida, mas isso não é crime hoje. Ele tinha... As pessoas falam assim, não, ele traiu a mulher dele. Também não é crime. Então, de 2011 a 2017, ele tinha o caso com essa Bárbara do Vivier, que é a irmã do Gregório do Vivier. E, em 2017, ela ia visitar o cara toda hora, pegava o carro e ia até a casa dele lá na Copacabana. Um dia quebra o carro dela. E ela começa a ir do Uber. Mas ela esquece que as notificações do Uber estavam indo para o marido. E o marido... Ah, ela também traiu o marido. Traiu o marido, claro. Não, a coisa vai pior que isso. E aí, quando o marido confronta, fala, o que é? Quem mora nessa casa? Ela arruma desculpa. Quem mora nessa casa, nesse endereço? Ah, é o Mellen. Mas não se preocupe, é que ele me assedia e não sei o quê. Ela tenta arrumar uma desculpa para escapar da família. Mas nunca aconteceu nada. Eu vou sair de perto dele. Ele tenta sair comigo, ele dá em cima de mim, provavelmente isso, mas eu estou resistindo. Só que ela continuou saindo com ele. Continua saindo com ele. E aí, ela engravida. Isso é 2018. E não sabe se o pai é o marido ou é o médico. Então, você imagina. E, durante a gravidez, eu tenho a mensagem dela, ela é louca para encontrar com ele. Eu estou morrendo de saudade, eu quero te ver, não sei o quê. Sabe? Quarto mês. E aí, ela é a primeira que acontece isso. Então, ela, no fim, fala assim, não, vou me afastar e se afasta. E tem uma coisa muito engraçada, porque eles foram receber o Emmy. Estava zorra, está no ar, estava disputando o Emmy. Olha que louco. Ela coloca o iPhone dela para carregar e vai tomar banho. E, de repente, aparece assim, quando faz aquele pim-pim, né, do iPhone, mensagem. E aparece Melen, quarto, mil, quatrocentos, não sei o quê. Nessa hora, o Gregório do Vivier passa e olha e fala, o que é isso, né, para a irmã, né? O que é isso? O que é esse cara? Ela fica na ponta, né? Enfim. E aí, ela começa, essa história toda da série começa com ela. Ela começa a reforçar, a partir dessa mensagem, ela reforça, dizendo que, está vendo como ele me assinou? Mas ela continua vendo o cara. Continua escrevendo para ele, pedindo, ah, estou com saudade, sabe? E ela, mas isso acaba. Isso era 2017, 2018. Em 2018, eu conseguia uma mensagem que ela manda para, então, a amiga dela afirmando que ela era mentirosa, que ela estava arrependida. Ela antes tenta voltar com o Mellen de novo, depois que ela tem filho. Tem mais um caso e ele nem responde mais para ela. Ele ficou apavorado. Tanto que, assim, tem DNA dessa história, é um rolo. Não era dele o filho, entende? Mas tudo começa com essa... Ela é o marco zero. Ela é o marco zero. Quando a Calabresa vai denunciar ele em outubro de 2019, ela vai denunciar ele para a série moral, não sexual. Ela fala que ele me tirou de três programas. E ela assume isso. Eu consegui o vídeo dela dando depoimento na Justiça Civil. E ela fala, ele me tirou do programa. Eu estou denunciando ele. Essa hora é a que a Verônica de Bom, que era a namorada dele há um ano. Aí ele já vai mais casar. Ele tinha duas namoradas ao mesmo tempo, então. Essa Bárbara do Viver foi aquelas coisas de... Entendi. Não foi um rolê fixo. Tanto que, quando ele começa a namorar essa Verônica de Bom, ela sabe da história da Bárbara e meio que ridiculariza. Eu tenho as mensagens dela também. Falar que pateta. Ela é mentirosa mesmo. Depois eu descobri que ela é meio mitômana mesmo, essa Bárbara. E aí, essa Verônica tomou pena nas nádegas do Mery, porque ele não quer mais ficar com ela. Na hora que ela percebe que ele não quer ficar com ela, ele estava no lugar errado na hora errada. É a hora que a Calabresa denuncia ele por assédio moral. Como a Verônica já sabia da Bárbara, ela vai procurar a Bárbara e as duas começam a pressionar a Calabresa para denunciar ele por assédio sexual também, porque elas duas também iriam. Então, seriam três. Só que, no final, a Bárbara desiste. Fala, não, eu sou testemunha. Acusar ele, não vou. E aí, ele mostrando as mensagens, acabou com isso. Daí, a Bárbara do Vivier, por sua vez, é enteada da Maria Clara Agueiros, que é outra testemunha da acusação. A Agueiros é a melhor amiga da Luciana Fregolente, que é outra testemunha da acusação. Você entende? Cadê as camareiras da Globo? Cadê as figurantes, aquelas gostosas que trabalham na Zorra Total durante 20 anos? Cadê a secretária da Globo? Uma cenógrafa. É só esse grupinho? Todas essas mulheres trabalhavam lá na Globo ou não? Todas trabalhavam lá. Foram todas mandadas embora. Porque eu acho que a besteira foi a Globo, né? Quando a Calabresa vai acusar ele de assédio moral, de ter tirado o programa, a Globo já tinha documento mostrando porque, assim, ela disse que ela recebeu um convite da GNT para fazer dois programas e ele impediu. Cara, eu tenho o e-mail da Globo. Você tem tudo, então, hein? Eu tenho o e-mail da Globo dizendo, a chefe do DA, Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, dizendo, a gente não vai deixar ela ir porque ela aceitou fazer isso sem falar com a gente. Eu quero já começar com o assunto mais quente possível, né? Eu conheci o seu trabalho principalmente através da polêmica do Marcio Smelen. Você foi, você como jornalista, foi uma das poucas pessoas dentro da mídia e tal a se posicionar a favor dele, né? E eu queria entender quando que você teve essa virada de chave, né? Que tipo assim, putz, estava todo mundo martelando em cima dele como um assediador, melhor dizendo, é essa a palavra, né? É. Assediador e também um cara intimidador que queria favores sexuais em troca de emprego, em troca de cargo. Quando é que você viu que a situação não era exatamente aquilo? É, eu, bom, primeiro eu fiquei, tomei conhecimento do caso quando eu li a revista Piauí, né? E aí eu, na época eu ainda falei, nossa, que coisa estranha. E aí eu fui falar com amigos meus que trabalhavam na Globo, eu falei, que coisa horrível essa história do Marcio Smelen, né? E aí duas pessoas falaram, a Juliana não é bem assim. E aí eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, ah, o Marcio é um cara super legal, e me falaram, ele é um doce de pessoa, ou a história não é bem essa. Aí depois eu acho que quando eu comecei a desconfiar que isso estava com uma cara de cambalacho, foi quando a Calabresa tentou impedir que ele publicasse as mensagens entre eles, né? E ela entrou na justiça para que ele não postasse ou não divulgasse as mensagens entre os dois. Eu falei, gente, quem não deve não teme, né? Por que que esse cara, por que que ela quer estar com tanto medo? E aí ele conseguiu, né? Que as mensagens, acho que primeiro conseguiram calar ele, depois ele conseguiu publicar as mensagens, e aí ali, dali eu mudei completamente. E aí eu comecei a pesquisar mais, e aí comecei a fazer vídeos, né? Não no meu canal do YouTube, como eu falei, o meu canal do YouTube, ele é novo, né? Eu tinha um canal no TikTok, eu ainda tenho, mas é de novo, novo, porque, enfim, ele caiu. Mas eu comecei a fazer vídeos, sempre defendendo ele. E aí uma vez, uma menina que era, conhecia o trabalho do Ricardo Feltrin, falou, olha Juliana, eu acho que você devia ver o canal do Feltrin, ele fala a mesma coisa que você fala, só que o Feltrin já vinha pesquisando isso. E aí eu mando seus vídeos para ele, e ele, enfim, ele adora seus vídeos. E aí depois eu, um dia, eu comecei a ver os vídeos do Ricardo Feltrin, aí eu, já eu mudei a minha visão completamente, né? E aí agora eu tenho mais conhecimento de dentro do caso e toda a palhaçada, pelo menos, para mim está óbvio, acho que para qualquer pessoa, eu não sei se vocês conhecem o caso, a palhaçada que fizeram com o Márcio Smelly, né? Uma injustiça. E aí eu resolvi começar a falar. Não conheço o Márcio, nunca o vi, ele me segue nas redes sociais e eu sigo ele, né? Porque deve, os meus vídeos devem ter chegado nele. Chegaram, porque ele republicou alguns vídeos meus, né? Mas foi assim, porque eu nem falava, nem seguia ele, nem nada. eu realmente comecei a fazer os vídeos porque eu achei errado o que estava acontecendo com ele. Era o papel de jornalista. De jornalista e mulher, porque eu principalmente como mulher, eu sei que mulheres são assediadas o tempo inteiro, mas ali não foi o caso. Você chama elas de, como é que é? Assediadas de Salvaté. Salvaté, é. Eu ainda brinco também, eu brinco às vezes de que elas são as estudantes da Amber Heard, que foi a outra que tentou dar um cambalas para cima do Johnny Depp. De novo, a história não era nada, porque eu comecei na internet, eu sou jornalista e eu resolvi começar a fazer jornalismo na internet, a ter meus próprios canais, né? No julgamento do Johnny Depp. Então, começou ali. e aí eu, enfim, eu brinco que elas, além das assediadas de Salvaté, são estudantes da Amber Heard, porque, enfim... Quantas são, exatamente, essas... Qual que é o número do grupo? São quatro, cinco? Cara, fica diminuindo, né? Bom, segundo a UOL e segundo a tal da Maricota, como eu chamo a advogada delas, que não é Maricota, é Maria Cota, mas eu chamo de Maricota, são mais de vinte, que não é, né? Elas foram diminuindo, agora tem três, né? Que o MP aceitou como denúncia e são as três mais que nada a ver, é uma loucura isso. E eu acho que virou uma coisa meio política e é isso que eu falo, como mulher, como jornalista e como mulher, o que eu acho errado é porque tem tanta mulher que precisa desse bafafá, que precisa, que entendeu? ir pra Brasília jantar, almoçar, desse cuidado da justiça que não tem e aí um bando de, enfim, de desavisada, pra mim, me pareceu puro recalque. Uma outra coisa também que eu percebi dentro disso, tá? E eu tratei isso até às vezes de maneira, como eu disse, inconsciente, talvez, que, não pela sua versão não, mas pelo que eu vi mais uma vez, essas mulheres ou talvez a Dani, alguma delas, quando se relacionou com ele, talvez tivesse, justamente, por exemplo, que você falou da questão do trabalho, em se relacionar pensando que talvez pudesse conseguir alguma coisa, vou cair nas graças dele, a gente vai ter uma relação por fora, quem sabe eu não tenha uma preferência, alguma coisa, mesmo que às vezes não seja algo assim tão consciente, mas às vezes tem aquele lá no fundinho, não vou ter um privilégio aqui, vou ter mais facilidade, talvez você, dentro do que você observou tal, ouve isso? Nossa, o tempo inteiro essas mulheres, inclusive um advogado me ligou outro dia e falou assim, sabe quem foi assediado nessa história? Foi ele. É. Porque assim, eu tenho mais... Eu tratei como assediado ao contrário. Eu tenho mais 240 mensagens, no total eu tenho 832 mensagens, 200 que eu peguei dessas mensagens, não é a telinha, são as mensagens, é delas pedindo um favor para ele. Ah, meu contrato vai acabar, aquela Carol Portes, que chorou lá na entrevista do UOL. Ele consegue ampliar o contrato dela, ele nem tinha mais nada com ela, ele consegue ampliar primeiro o contrato dela por um ano, estender, porque tinha acabado estar no ar, e ela falou, vou ficar desempregada até o ano que vem. Mas ela tinha tido filho e o cara ampliou o contrato para ela não ficar sem isso daí. A Calabresa pede para ele mudar o horário do programa, de gravação. Sabe por quê, Ricardo? Uma coisa que acontece, foi isso que eu tratei, inclusive, agora começo a lembrar. Uma coisa que acontece, tudo bem, dentro da empresa, tem a questão hierárquica do assédio que é necessária para isso. E aí o que rola é justamente que acontece, sim, o homem muitas vezes na posição de poder ele usa o fato do poder para conseguir sexo, pegar a mulher, não sei o que. Só que existe o inverso também, que a mulher usa da sexualidade dela, só que isso não é tão comentado e não é tão falado. Nossa, não pode falar isso. Não pode falar, é como se fosse uma assédio ao contrário mesmo. Só que assim, ela não está na posição de poder hierárquica dentro da empresa. Às vezes está até na inferior. Às vezes o cara é o supervisor, ela é uma funcionária mais baixa. Só que ela tem a questão da sexualidade que ela usa. Às vezes nem é pelo trabalho, porque ela está afim do cara mesmo. Sim, pode ser por isso e pode ser também por causa do trabalho para tentar... Isso em todo lugar tem também. Então, e isso é uma coisa que eu falei. Então, vocês estão esquecendo de prestar atenção que às vezes pode acontecer o contrário. Não é só o homem que usa o poder do dinheiro, do status financeiro que ele tem para conseguir sexo. Às vezes a mulher usa o sexo para conseguir poder também e status financeiro ainda mais em uma empresa. Isso é uma coisa que a gente aborda muito, inclusive. Eu não acho que seja a maioria das mulheres. Eu acho que o que tem mesmo são relacionamentos. Eu já vi gente, repórter, se apaixonar por editor e estão casados até hoje. Sim. Mas existe, obviamente, isso. Agora, no caso do Mellin, o que se vê nas mensagens é uma bajulação explícita. Sabe? É verdade. As mulheres estão bajulando ele. É chefinho, querido, encontrozinho, fofinho, amorzinho e depois é um pedido. Um papel aumentou. Deixa eu só aproveitar que a gente está comentando esquecer de falar do estúdio. Do estúdio, esquecemos de falar. Mas agora que está com mais audiência, vamos falar agora. Aproveitar que a gente estava no começo ainda do nosso podcast, deixa o seu like aí, se inscreve. Beleza? A gente está fazendo essa transmissão aqui no estúdio MCM. Gostaram aí do cenário? Gostaram da mudança? Já aproveita para quem, de repente, quer fazer o seu podcast, para quem quer fazer a sua gravação, ter de curso, ter de fazer o seu lançamento, entre em contato aí com o pessoal do estúdio MCM no WhatsApp que está passando aí para vocês. Beleza? Tem os comentários aqui. Tem o... O pessoal está gostando bastante. Estou vendo. Que legal. Achei que ia ser xingado. a atenção no meu modelito. Mais uma vez, eles estão falando. Chegou o Feltrin em mente. É Feltrin com um E. Sério? Não vi no chat isso, não. Estou brincando. Tem que fazer a parte. Não, não. O Feltrin diz a verdade. A nossa galera vai mais no sentido do... É, aqui a gente gosta de entender essas questões. Então, porque é muito complexo. Tem muito personagem envolvido. Então, quando eu me meti nessa história, eu viajei para o Rio umas quatro, cinco vezes só para ver isso. Demorou. Tá, você conversou com suas fontes e averigou... Consegui documentos, consegui tudo, vídeo, áudio. E você nunca foi processado, não? Não pode, né? Não pode processar jornalista? Não pode. É um caso público. Eu estou cobrindo o caso. É meu direito de... Mas você já sofreu alguma pressão, alguma intimidação? Alguém que falou, mano, tipo... Sabe aquela cena do Tropa de Elite que o Coronel Fábio esquece essa porra? Manda o cara... Não mexe com isso aí. Não mexe com isso daí. Esquecer essa porra, não. Mas, como eu te falei, dentro do UOL teve um... E da própria Folha que nunca publicou nada que eu publiquei, né? Teve pressão lá dentro pesada para eu... Eles não falavam que eu não podia publicar. Mas, por exemplo, vou te lembrar uma coisa. Estoura a Piauí em 2020, dezembro de 2020. Fevereiro de 2021, eu consegui uma entrevista com o Mellen por escrito. A gente negociou isso com dois advogados, com assessor, e eu mandei as perguntas para ele. Porque aí é a primeira vez que ele fala a frase. A Dani Calabresa agiu por vingança e por maldade. Alguma coisa assim. O UOL demorou um dia para liberar essa matéria. Um dia para os caras desembargarem a matéria. Eu falei assim, cara, até o maníaco do parque foi entrevistado, sabe? Você pega o Roger Abdel-Massi e todos os bandidos do mundo foram entrevistados. Eles não queriam publicar o lado do cara. Aí foi a primeira vez que eu vi que eu ia ter problema sério ali dentro por causa dessa coisa que eu chamo de feminismo extremista. Por que feminismo extremista? São essas mulheres que querem pôr que a palavra delas fale mais que a prova. que é o que eu estou... Graças a Deus, se vocês olharem os comentários hoje, as pessoas estão destruindo. Metrópolis, UOL, entra lá no sistema de comentário. Mas essas mulheres que não impor, elas querem impor assim, demonstra a prova e elas estão falando assim, não, mas a minha palavra é que vale. Mas você sabe que a mentira tem perna curta. Porque eu falo para você a questão da lei Mari Ferrer é uma coisa que sempre que falam sobre, você vê nos comentários o povo, a galera, a maioria das vezes sabe do que aconteceu. Outra coisa, Maria da Penha também, a lei também. É uma outra coisa, você está vindo à tona, estão indo atrás. Mas aconteceu já, né? Aconteceu. É mais difícil de se apurar do que eu. Eu estou apurando que nem uma novela dia a dia, né? Toda hora. E agora está começando a chegar muita coisa de gente que estava com medo. Estava com medo de falar. Mas se você vê a Maria da Penha, o pessoal começou a ir atrás das entrevistas dela e ela viram várias contradições na versão dela e você vê nos comentários todo mundo falando mentira, mulheres falando mentirosa, não sei o que, destruiu a vida do cara, tá, 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 tá. Ah, você falou que você apanhou a cadeira de rodas. Não, mas ela fala no Porchat, foi só violência psicológica que ele fez. Foi no Gentili também, né? Ela se enrosca. O Gentili não sabe o que ela tinha ido. Não, ela foi no Porchat. Não, ela foi no Gentili também. E tem uma hora que ele faz uma pergunta e ela responde de uma maneira que eu acabei de ouvir isso. Mas aí é um caso que eu não entrei. Esse daqui, como eu fui vendo as mentiras, quando eu vi essa história primeiro, a mulher tá intimando as outras a acusar ele de acerto sexual, coisa que eu nunca vi. Ele teve algum relacionamento íntimo com a Calabresa? Casual? Ele deu uns beijinhos aí numa festa daquela vizinha 1, 2, 3 que é a matéria... A tal do cara... A festa do karaokê? A ba... Não, a base não. Essa de 2000... A do vizinha é a que é a revista Piauí de dezembro de 2020. É tudo sobre ela. Que ele tirou o pênis pra fora, que ele tentou lamber o rosto dela, que não sei o quê. E eu consigo os vídeos dela depondo e das outras. Por exemplo, o juiz pergunta pra ela assim, ela tava com uma melhor amiga que nunca tinha aparecido até agora, que é uma tal de Mayra Peraz. E o juiz pergunta pra ela, fala assim, você contou pra sua amiga? Entra no meu canal, tem lá os vídeos. O juiz fala, você viu... Você contou pra sua amiga que você tava sendo assediada por ele? Ela fala, sim, claro. E ela também percebeu, porque é um absurdo, não sei o quê, e ela acabou ficando com ele. Aí tem o juiz perguntando pra... Perdoa. Perguntando pra amiga. Fala, não, não me falou nada. Fala, mas você dormiu? Na casa dela dormiu. Mas ela não falou nada? Não, ela só falava coisas boas. E aí tem depois a outra menina. Caramba. Cara, é ela mentindo pra justiça. Contradição total. Não, mentira. Isso é mentira, porque daí tem a outra menina que é a Débora Lã, que eu até simpatizei com essa menina, que é uma das acusadoras, porque ela tem... Olha o vídeo dela, ela parece... Parece que é aquela barata que levou uma vassourada, porque o juiz pergunta pra ela, você é assediada sexualmente? Porque ela é uma das oito. Sete agora, né? Ela é uma das oito. Você foi assediada sexualmente? Ela falou, não, não, não foi. Mas você tem alguma restrição? Não, eu não sei de nada. A menina tá perdida, cara. Nada. É o juiz que tá... O juiz tá perguntando e ela tá perdida. Ela não sabe o que ela é. Mas esse processo... Porque assim, uma coisa que eu tô fazendo, só pra tentar esclarecer já, até onde o Mellen fala, elas não processaram ele, ele que processou esse processo, que é dele? Esses vídeos que eu tenho é do processo civil que ele move contra a Calabresa. Ah, tá. Porque quando sai a Piauí, ele faz uma notificação extrajudicial, extra, né? Pra Calabresa falando assim, você confirma ou nega o que sai no serviço? Porque é você que tá falando ali. E ela não responde. Eu falo, então tá bom, processou ela na justiça civil por danos morais e tá pedindo 200 mil de indenização. Quando ele faz isso, a advogada e as mulheres, né, que já estavam falando mal deles, agosto, aí que elas vão no Ministério Público. Mas, tipo assim, em dezembro de 2020, logo depois que sai a revista Piauí, a advogada dessas mulheres dá uma entrevista falando que elas não queriam judicializar o caso. Tava bom já. o cara já tá destruído, humilhado, vai ser demitido, pra gente tá bom. Ele falou assim, de jeito nenhum, ele foi lá atrás, porque eu nunca vi nenhum acelerador fazer isso. Mas, então, nessa época que ele vai até a justiça e processa, janeiro de 2021, um mês de... Ele já começa a soltar algumas mensagens da Dani Calabresa, do tipo assim... Já em dezembro. Logo depois sai a revista pro Cabrini e pra Folha. Tipo assim, ah, ela tá dizendo tal coisa de mim e tal, mas olha aqui, ela me mandou até nude. Queria viajar pros Estados Unidos com ele. Ela mandou nude pra ele, você não sabia? Ela mostrou nude pra ele. Ela mostrou. Depois ela fala que ele arrancou o celular pra olhar os nudes. Eu tenho uma peça de acusação que a advogada escreve. Ele arrancou o celular da minha mão e começou a fazer comentários lascivos sobre a foto. E aí eu tenho a mensagem dela trocando com ele e ele fala assim, pô, você viu, você nem precisa me mostrar nude e não sei o que e ela fala, eu que mostrei sem você pedir. Ela que mostrou pra ele o nude. Essa mensagem antes da... do processo dele e tal? Não, isso é de 2017. É lá atrás. Lá atrás. Cadana e Calabresa a mensagem. Cadana e Calabresa. E ela fica botando emoji de berinjela pra ele, falando que ele é... O Deus o Aquinho ou com vários e tem uma foto de uma berinjela no emoji e gotinhas brancas, né? Nada sugestivo. Cara, ela ficava dando bola pra ele, com certeza. Até 2020. Mas então ele não teve nenhum caso realmente. Só com essas outras aí que você falou aí. Que ele teve uma noite, eu sei, a Renata Hitch, que confirma no depoimento e tá lá, ela fala que teve. A Verônica, ele é bom, ele teve durante um ano, foi namorada dele, tem mensagem pornô, nude, tem tudo. E ele trocou, acho que um beijo com a Carol Portes, uma vez. Que ela agora fala que ele saiu de toalha, que não sei o quê. E a irmã do Gregório lá... Essa é a testemunha. Essa que abandonou. Essa é a mais longa. Ele ficou de 2011 a 2017. Mas quando ela fala a palavra sério para a primeira vez, aí ele nunca mais fala com ela. Ele, inclusive, depois tem um vídeo que ele faz, né? Que ele reúne os melhores amigos dele, da Globo, e fala, essa mulher tá falando isso e isso. Então ele já abriu ali para os amigos, olha, tudo que a gente troca de mensagem, eu tenho caso com ela, não sei o quê. Ela simplesmente não quis assumir a responsabilidade que ela fez, cara. Tá atraindo o marido? Assume. Fala, pô, desculpa, não vou fazer mais isso. Mas não, quis falar que o cara assediava ela, por isso fazia ela ir na casa dele cinco vezes por semana para... Eu nem sei como ele aguentava fazer tanto sexo. E o marido devia estar passando fome, desculpa o comentário. Mas não aguentei segurar isso daí, não. Mas então ela confessa que ela estava se relacionando, só que era uma chantagem. Pelo que eu entendi, ela falava que a mensagem era só assédio, mas ela confessou para o marido, então, que rolava alguma coisa. Não, não. Ela só tentava e ela não cedia. Ela fala assim, ele tenta, ele gosta de ficar perto de mim, mas vamos acabar isso, eu vou sair do núcleo dele. E ela, de fato, sai e vai para outra área da dramaturgia da Globo. Só que ela continuou mandando mensagem para ele, vamos se ver amor, vamos não sei o que, sabe, até depois da gravidez. Entendi. Então... E o Melen com a Calabresa, então, mais ou menos em meados de 2017, estava tudo indo bem com eles, assim, de conversa e tal. Até 2000 e... Puta, até janeiro de 2019, está tudo bem, quando tem essa história do fora de hora, é que ela se descompensa. Porque ela pede para mudar o horário, ele muda... Cara, tem um dia que ele desmarca toda a gravação, porque como ela está deprimida, e ela mora em São Paulo, e no Rio ela ficava sozinha, ela fala, poxa, eu fico sozinha. Ele muda toda a gravação para ela fazer todas as cenas. Cara, eu queria ter um chefe desse que faz isso, que arruma contrato para mim, que prolonga meu contrato, e o cara só fez coisa boa para essas mulheres. E você só vê elas pedindo favor, né? Renata Hitch, Samaitê, todas precisam dele para alguma coisa. Me bota nesse papel, me ajuda ali. Por exemplo, essa Carol Portes, que fez a entrevista no... É uma assédio ao contrário, então? Olha, como um advogado meu falou, falou assim, eu vejo um assédio dessas mulheres, né? Elas estão assediando ele para conseguir coisas. Para conseguir coisas. Que loucura, velho. E ele vai lá e planta mandioca nelas para entregar a troca. Não todas, né? Porque você vê, são oito acusadoras, dessas oito acusadoras, tem três que não acusam ele de assédio sexual. E fala, ai não, ele me prejudicou porque eu... Elas começaram a misturar agora a acusação de assédio moral com assédio sexual, porque está diminuindo tanto, né? Começou com... Lembra, em 2019, lá com a Mônica Bergman, eram 14, 15 mulheres. Depois vai diminuindo e hoje a gente está em sete. Então as pessoas estão saindo correndo. A revista Piauí fala de ter ouvido em torno de 50 pessoas na primeira reportagem. Não acredito nisso. Mas estava mesmo lá na reportagem? Dizia isso? 40 pessoas. Ela falou que ouviu cerca de 40 pessoas. Então, e esse pessoal... Eu, desculpa, eu não acredito que foram ouvidas 40 pessoas. Nem aqui, nem no metaverso. Não foi. Porque é curioso. Porque a revista Piauí, quando eu consigo a peça de acusação, depois de um ano e meio, é o começo dos autos processos. Os autos processos são como um livro. Ele começa com acusação. Alguém acusou alguém. Então começou o livro. Aí a pessoa que foi acusada vai lá, escreve, bota a parte do livro dele. Então você vê, vai se formando esse tipo de coisa. Quando isso começa em... Essas coisas começam a aparecer, você vai vendo cada vez as mensagens delas, elas vão tentando desmentir o que elas falavam. Então, por exemplo, hoje a desculpa delas é assim, ah, não, mas ele... Eu falei sim, mas eu queria dizer não. Não, eu aceitei fazer isso, mas não sei o quê. Não, eu transei com ele, mas eu estava carente. Você entende? Elas entraram, eu até falei ontem no vídeo, um processo de infantilização de mulher de 50 anos de idade. Estão querendo falar que... Não, eu sou agora que eu percebi que eu estava sofrendo. Essa entrevista da Carol Porte no UOL que eu vi, cara, se fosse um filme, eu levantava e falava, vai para o inferno, atuação péssima. E aí a pessoa fala assim, não, eu fui... De quando que é essa entrevista da Carol? Semana retrasada, passada. Ah, então é recente. A Juliana Dal Pivo. Ela chora, mas assim, desde o começo, ela fala com a voz desse jeito, essa péssima. Você vê que não é um show natural, né? Eu sou fanático por cinema, eu cobro novela, TV há tantos anos, porque é uma farsa, sabe? Uma farsa? É uma farsa. E daí você vê... Vou fazer um react no meu canal desse aí, vou procurar depois, vou fazer, trazer no meu canal lá. Eu não fiz de... Porque tem acabado de sair do UOL, sabe? Deixa para lá, mas eu devia ter feito um react também, porque aquilo é uma piada, sabe? A mulher desde o começo já começa falando, sofrendo. Ah, então vai ser muito bom. Eu estava sofrendo, um assédio, uma pressão, eu fico... Qual foi a sua primeira impressão quando saiu aquela matéria da revista Piauí? Você ainda estava na UOL e você viu aquela matéria da revista Piauí alegando algumas coisas ali do Marcio Smelling. Qual foi a sua primeira impressão? Aquela entrevista, aquela matéria, não é uma entrevista, foi devastadora, ninguém duvidava daquilo. Como que você vai duvidar de oito mulheres que fazem acusação sobre um cara com aquele nível de detalhe em uma revista como a Piauí? Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que eu fiz dois textos descendo a lenha no Marcio Smelling, dizendo que a Dani... Um texto, inclusive, vocês podem procurar, acho que o título é Futuro de Dani Calabresa está ameaçado. Eu escrevi que ela é uma pessoa supercorajosa de ter feito isso, que a Globo deveria preservar ela, que ela corria risco porque ela tinha mexido no vespeiro, etc. Logo que eu escrevo esse livro, esse texto, uma pessoa de alto escalão da Globo que não fala comigo nunca, ela me conhece, lê, mas nunca entrou. Essa pessoa entrou em contato comigo. Isso logo no primeiro texto que eu escrevo. Ela falou assim, Feltrin, já estranhei ligar, ela falou, você tem certeza disso que você está escrevendo? Eu falei, olha, fulano, eu conheço a Globo, diretores predadores sexuais aí dentro. Todo mundo sabe. Aquela história do quartinho do pó e do não sei o que. É real. É real. Era, não existe mais. E todo mundo ali do meio sabe. Todo mundo sabia. Não, e tinha, olha, Giovanna, tinha pervertidos ali dentro mesmo. Eu soube de ator jovem que perdeu o papel porque não quis sentar no colo do cara que, sabe, perdeu o papel e malhação, perdeu... Sim. novelista que convidava jovens atores para ir na casa dele jantar para discutir o personagem. E é tipo uma regra ali dentro. Não, era. Era um negócio bem em baixaria mesmo. Eu até tenho um texto que fala sobre isso, um vídeo, que era sobre a era dos predadores dentro da Globo. E o curioso que não era, não tinha queixas de héteros. Era muito mais forte o assédio contra atores e atrizes gays ou lésbicas. Eu não sei porquê. Enfim, quando saiu tudo isso e essa pessoa me liga, eu falei, poxa, me desculpa, mas a Globo é um histórico de assédio. Ele falou assim, olha, faz um ano que essas mulheres estão fazendo uma pressão enorme dentro da Globo, tem reclamação delas. Elas estão pressionando outras mulheres a entrar nessa acusação. Estão passando trator aqui e ninguém está aguentando mais elas. Então, se liga. Ele falou assim, tem muita mulher defendendo o Marcelo Merlin. Duas coisas que me assustaram. Falei, primeiro, quando eu tenho uma acusação de assédio, pode pensar, Roger Abdomassi, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, João de Deus, as vítimas, esse cara da caixa, brotam de todo lugar. Porque, como a pessoa foi exposta, ninguém mais precisa ter medo dela. E aí, eu comecei a achar estranho. Falei, mas espera aí, por que as mulheres estão intimando outras a entrar na acusação? Não precisaria, você acha, na sua opinião. Não tinha sentido para mim. Entendi. E aí, eu fui para o Rio, comecei, foi a primeira vez que fui para o Rio, já em janeiro, fevereiro de 2021, logo depois da matéria. Tem um monte de fontes na Globo, consegui uma pessoa que era ligada ao jornalismo, que já fez artes dramáticas. E ele começou a me explicar algumas coisas e eu comecei a saber, por exemplo, que essa pessoa que estava intimando todas as outras, essa era a Verônica de Bom, tinha sido namorada do Mery. Aí, eu começo a descobrir também que a Calabresa tinha denunciado ele primeiro por assédio moral e não assédio sexual. E aí, comecei a juntar as coisas e começou a ficar um negócio meio assustador. E isso no primeiro semestre de 2021. Eu ouvi tantos absurdos que quando chegou, acho que no começo do segundo semestre de 2021, lá para agosto, eu fiz um outro vídeo no UOL falando que eu me arrependia já de ter feito aqueles textos. Eu já sabia que estava tudo errado. Sim. Mas não tinha, eu só tinha testemunhas. Daí comecei a falar com pessoas, as pessoas falaram assim, olha, eles frequentam a casa um dos outros, eles fazem peça um com os outros, eles ficam, a Calabresa beija um monte de câmera em todas as festas, todo mundo sabe disso, o Adinê saia com outras mulheres, então todo mundo se beija e a mulher que está acusando ele principal é a ex-namorada dele. E aí foi fazendo isso, eu fui começando a descobrir mais coisas até que depois de um ano e meio eu consigo os autos do processo. Consegui no Rio de Janeiro com muita dificuldade, eu podia ter conseguido as mensagens, porque quando o Melen é acusado, não sei se lembra, ele vai no Cabrini, na Folha, e ele divulga umas mensagens que já mostravam a intimidade dele com a Calabresa. Sim. Aí ela vai entrar com uma ação, proibindo ele de mostrar essas mensagens. Mas quando você publicou, você publicou isso na UOL? No UOL. E teve alguma diretriz para você que você não poderia estar publicando aquilo, alguma coisa do tipo? Deu algum problema? As mensagens? É, para você dentro do UOL, como empresa, eles deram alguma... Eu falei mal dele nunca. Quando eu cheguei com as mensagens, porque assim, eu tenho uma parte só dos autos. Os autos são como um livro, começa o livro, um prólogo, que é a acusação, depois o cara manda a defesa, depois a acusação responde, então vai construindo um livro. Sim. Eu tenho uma parte que é a acusação e a primeira defesa, são 278 páginas. e quando eu leio as mensagens nesse dia, Giovana, eu já estava enjoado com a história, eu já tinha visto que era mentira. Quando eu começo a ler as mensagens, eu até contei isso num vídeo, eu vomitei, quando eu comecei a ler as mensagens da Verônica. Porque assim, eu já dei risada com o livro, eu já chorei com o livro, mas eu nunca tinha vomitado com uma história, lendo uma coisa, porque aquilo era uma coisa mais sórdida que eu vi. A mulher era completamente apaixonada por ele. A mulher falava coisas absurdas, mandava mensagem pornô, mandava nude, sabe, viajava com ele, mandava carinho toda hora e de repente a mulher fala assim, não, eu fui abusada. Aí eu passei muito mal porque eu me senti um canalha de ter falado mal de uma pessoa que eu não conhecia, sendo claro que eu nunca escrevi ou ouvi falar do Márcio Merlin. Eu não sabia, sabia vagamente a cara dele, mas não sabia o nome dele. eu não ligo para o humor da Globo. E aí, quando eu chego com as mensagens, eu tinha a mensagem da Calabresa, tinha a mensagem da Verônica de Bom e tinha mais um monte de informação que os autos tinham provas. Por exemplo, a Calabresa falou que ela foi proibida pelo Mélon de ir para o canal GNT. E lá nos autos eu tinha um e-mail do DA, Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, puto da vida, desculpa. Pode ficar à vontade. Então, puta da vida, o DA, a chefe, porque a Calabresa aceitou fazer dois programas na GNT sem falar com ela. É obrigação. E nem falou com os chefes. E o Merlin nem era o chefe direto, era o tal do Farias. Daí eu comecei a ver, começou a desmontar todas as histórias e os autos desmontaram essa história. E quando eu chego com isso no UOL, aí eu começo a sentir muitos problemas. Dentro da empresa? Dentro da UOL? Dentro da redação. Porque, assim, tudo tinha que ser embargado mil vezes. As coisas demoravam dez horas. Eu já tinha sentido isso, esqueci de falar. Em fevereiro de 2021, três meses depois que sai uma terapia UI, finalmente consegui uma entrevista com o Merlin, desde que fosse por escrito. Consegui um vídeo, estava com o advogado dele. Foi quando eu pedi para ele as mensagens, porque não tinha nenhuma proibição para me dar essas mensagens, vamos expor, se você tem mais mensagens. E o advogado dele, doutor Juca, não quis, né? José de Oliveira. E ali, quando eu consegui a entrevista, demorou um dia para o UOL desembargar essa entrevista. Desembargar significa estar com o chefe e o chefe tem que decidir a hora que eu publico. Isso não é comum? Isso não acontece? Absolutamente incomum. Isso não existe. Porque, assim, quando você tem uma acusação grave, não interessa qual criminoso, se o jornalista consegue ouvir o outro lado, isso é a base do jornalismo. Não interessa que ele seja um criminoso, não interessa que ele seja um bandido, não interessa. Todo mundo quer tentar entrevistar, tentou entrevistar todos os bandidos do mundo. Sim. Então, por que esse cara não pode ser ouvido? E ali eu senti, eu falei assim, vou ter problema aqui. Quando eu chego com as mensagens, fica mais delicada a coisa, demorou, sei lá, uns três dias, na hora que eu entrego a matéria para a matéria sair. Logo que sai essa matéria, tem uma reação, porque as primeiras mensagens que eu dei foi da calabresa. E aí tem um núcleo, que eu chamo de um núcleo duro do feminismo extremista dentro do all, que chama-se universo. Ah, sim. Aquilo lá, hoje está pior ainda do que foi. Então, as pessoas dentro do universo começaram a tentar boicotar ou começaram a negar minhas matérias. para publicar uma coisa, elas... Tem... Eu já falei, antes de sair, eu passei para a direção para todo mundo, está cheio de informação errada ali. Falei, está vendo esse número aqui? Está errado. Está vendo essa informação aqui? Está errada. E eles mantiveram isso. Continua tudo errado. Sim. Então, eu falei assim, isso aqui é má fé para mim. É uma... Estão tentando me calar. E daí isso foi ficando cada vez mais agressivo. calhou, porque assim, acho que foi no dia 15 de abril eu escrevi um texto que eu acabei fazendo esse vídeo, que era mais ou menos minha despedida do UOL. Mas calhou que assim, dois dias depois, antes de eu publicar, tive uma discussão mais pesada lá também por causa desse caso. E aí mandei, falei, chega disso aqui. Eles falaram, tchau. Eu falei, tchau, adeus, não quero mais isso aqui. Mas você acha que eles têm alguma conexão com essa parte da Globo, com essas mulheres acusadoras? Ou você acha que não? É mais pela ideologia deles? Só o lacre das mulheres ali dentro. Só o lacre. São as lacradoras. Entende? São pessoas, por exemplo, eu vi uma colunista falando aí na semana retrasada que é crime um chefe se relacionar com uma subordinada. E onde ela tirou essa informação? Das vozes da cabeça dela. Porque eu ouvi seis, sete, oito especialistas, maiores advogados do Brasil em compliance e eles falam que é proibido uma empresa proibir relacionamento. Eu falo, nenhum lugar do Brasil se pode proibir o relacionamento de duas pessoas. Não interessa se é chefe, funcionária, 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 faxineira, diretor da empresa. Não interessa. Você não pode proibir. Eu fui ouvir a Globo e a Globo repetiu isso. Falei assim, a gente não tem nenhuma restrição a relacionamento. Olha a parte de dramaturgia. Quantas vezes o Luiz Fernando Carvalho, quantas atrizes ele teve? Olha o Bonner e a Fátima. Ele era a chefe dela. Então, não existia isso. E aí você pega no universo e está lá a pessoa falando não, é proibida a crime. Então, cadê a apuração disso? Não, não é. Pronto. Recapulando, né? Você falou da Bárbara do Vivier. Que foi amante, para mim, isso já é quase um casamento. Ela era casada, né? E ela, enfim, foi amante dele durante sete anos e aparentemente, quando o marido descobriu, aí ela inventou que tinha que sair com ele porque ele assediava ela. Tudo começou aí. Só que ela mesmo tem várias mensagens depois pedindo desculpa para ele, dizendo que inventou tudo isso. E aí tem casos que, segundo o Feltrin, disse que a menina é mitônoma desde criança. Então, é uma loucura isso. e como é que as pessoas não param para pensar? Não existe um assédio de sete anos de uma pessoa que vai para a sua casa e fala a outra, a tal da Verônica De Bon, apaixonada pelo cara, fazendo de tudo. Se você vê nas mensagens para ele namorar ela, eles ficavam. Quanto tempo? Acho que foi um ano que eles ficaram, um ano, mas aí ele já estava separado da mulher. Então, não era... Eles ficavam e aí você vê nas mensagens. Ela, tipo, basicamente implorando para ele namorar com ela. Da onde que é assédio isso? E ele sempre, ah, não, é melhor a gente ser amiga e tal e tal. Eu acho que ele, enfim, aí cada um responde. Qual dessas duas que ficou grávida? Foi a... A do Vivi? A do Vivi? A do Vivi. Que ficou grávida e as mensagens eram enquanto ela estava grávida, Exatamente. Querendo encontrar o Marcios e ir atrás dele toda semana. Exato. E tem mais coisa aí que eu não posso falar. Tem mais coisa aí. Encontrando, né? Ela ficou grávida que ela tinha um marido e um amante, né? Quem que era o pai da pessoa, né? Vixe! Então, teve... Ainda teve isso. É, e... Inclusive, isso não chegou até a justiça através delas, né? Chegou através da mídia primeiro, se não me engano. E em seguida, ele que foi até a justiça. Ele que foi. Ele... Elas não queriam... Até porque não tem como provar. Não tem como provar. É isso que eu falo. Qualquer pessoa que lê as mensagens entre eles, vê que é uma... Não tem um caso ali que teve assédio. Essa menina que o MP aceitou, a tal da... Da Góis, como é o nome dela? Georgiana Góis. Você viu as coisas maravilhosas? Ela. Primeiros áudios, tudo. Isso é uma coisa que eu comecei a perceber. Todas as mensagens delas para ele. e ela... Eu te amo. Você é maravilhoso. Meu amor. É sempre pedindo alguma coisa. E ele sempre... Mas eu vi ele sempre sendo querido, mas não passando nenhuma linha, não. Fazendo de tudo, como chefe, para ajudar todas elas e todas elas numa rasgação de seda que eu nunca vi, porque esse meio tem muito disso do show business. E ele estava numa posição muito importante. Você fala puxação de saco? É. Era uma coisa absurda. Se você vê ali, é uma puxação de saco de todas. Eu te amo. Você é o máximo. O cara estava o tempo inteiro fazendo de tudo para ajudar todas. Eu acho que um dos erros dele como chefe foi esse. Talvez se ele tivesse sido mais babaca, né? Agora... Entendi. Enfim, posso falar babaca? Pode, pode. Você pode falar tudo aqui. Ah, tá bom. Aqui é... Aqui o nosso espaço aqui é o mais livre possível. Então, isso foi uma coisa também que eu achei que ele... Eu acho... Eu fico pensando, será que ele achava que essas meninas gostavam dele? Porque era sempre uma puxação de saco, eu te amo, você é o máximo, e depois pediam um favor. Eu quero entrar no sei o quê. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. É... Você acha que... Tudo bem, ele está sendo acusado de assediar as meninas. É. Eu vejo muitas vezes ali, parece que elas estão assediando ele. Tipo... Assediando no sentido de que eu vou ficar com esse cara que de repente eu estando com ele eu tenho mais chances. Eu tenho mais chances de cargo, de promoção, de papel. Ele decidia, não tem uma mensagem que elas não pedem uma coisa pra ele. Uma. E ele sempre, sempre lá, disposto a ajudar todas. É uma loucura. Sabe? Eu acho que ele... Eu acho que ele entrou numa posição de chefia muito importante. Esse meio é assim. Quer dizer, toda empresa tem suas coisas. Eu não vou dizer que é só o show business, mas o show business muito mais, porque mexe com o ego, mexe com, entendeu? O poder, porque se você está na mídia, você tem um poder. É muito dinheiro. Então, ali, ele estava no ninho de cobras. Eu acho que ele não percebeu. Você acha que uma coisa que eu analisei é uma coisa bastante subjetiva, mas para mim faz um certo sentido. Eu queria saber a sua opinião. Agora, como que eu vou explicar? Você acha que houve esse movimento num sentido em que elas se venderam para ele, para ter cargo, para ter privilégios e tal, pela posição que ele estava, principalmente através da sexualidade, da sensualidade, assim por diante. Só que isso de maneira subliminar, pelas entrelinhas. Mas talvez houvesse, talvez algo inconsciente, essa motivação verdadeira. Eu só estou fazendo isso porque eu quero esses privilégios. E ele, por outro lado, também comprou isso pelas entrelinhas. Meio que foi uma manipulação mútua, só que ninguém foi claro com ninguém e a consequência faz essa confusão toda. Não, não acho isso. Eu acho assim, ele é mulherengo, quer dizer, eu acho que com a Duvivier ele estava casado, não sei com as outras não, porque muitas dessas que ele ficou, quer dizer, quem ele ficou nada, na verdade ele só transou com a Verônica Debon, que eles tiveram caso durante um ano, que era apaixonada por ele, vivia implorando para ele namorar ela, assim, tentando, se você ver as mensagens, estava. Uma outra que pedia para ele, ele estava em uma viagem, sei lá, em Paris, ela falou, me traz uma lingerie da Victoria's Secret. Isso não é sedução? Pelo amor de Deus. E a, sabe, a calabresa chama ele e fala aqui, vem cá ver meus nudes. Quem? Gente, pelo amor de Deus, você chama o seu chefe e mostra o seu nude, o que você está fazendo com isso? O que você está querendo dizer? Você entende? Ela mandava negócio de, aquele negócio que quer dizer as partes privadas do homem, o tal da berinjela, mandava o diabinho. Pelo amor de Deus, era cada uma. Elas seduziam ele sim. Eu não acho que ele, eu acho que ele foi ingênuo sim em achar, não estou dizendo que ele é uma criança, que ele é bobo, mas ele foi ingênuo sim em achar que estava entre amigos, que estava entre amigas. Acho que ele foi longe às vezes na brincadeira, acho que ele pode ter se deslumbrado com um bando de mulher dando em cima dele, mas também não é assim, não é? Ele não saiu comendo todas, não foi nada disso que aconteceu. E de que talvez tivesse um preço por isso que ele achou que não havia, talvez o preço fosse justamente ter esses privilégios que ele não cedeu lá na frente? Porque aparentemente parece que os problemas começaram a surgir quando ele começou a negar papéis que supostamente, aparentemente elas teriam. É, mas não era nem ele, era uma questão de conversa, era uma questão de adequação do papel se você vê as coisas. Começou uma tal da Frangolete, para mim, que é uma, é ridícula, não sei se vocês viram a entrevista do Metrópolis, ela queria, o nome dela, ela não recebeu crédito num programa que ela pegou, que já existia, que na verdade nem foi ela que inventou e ela ficou pé da vida porque não foi o nome dela. Então, você vai ver, ego. A Verônica Debon ficava basicamente, só voltava a pedir em casamento e ele, querido, falaram, acho melhor a gente ser amigos, ego, entendeu? Então, assim, a Calabresa queria porque queria uma coisa e eu acho ela extremamente sem graça e eu acho que o público também está achando cada vez mais. Então, estava diminuindo, ela teve uma revolta. A Bárbara do Vivier foi pega com a mão no doce e aí inventou uma historinha para, entendeu? Para o marido dela que só cai trouxa, né? Porque há sete anos ele me forçou. Sete anos? Ele me forçou durante sete anos porque se eu não fosse a casa dele eu não ia estar lá? Oi? Quer dizer, quem que acredita nessa história? É.